Nós preparamos algumas telas para mostrar como os rebeldes avançaram na Síria e conseguiram tomar o poder em pouco mais de uma semana. Vamos jogar aqui no nosso telão um mapa da Síria. Não é um país pequeno, é do tamanho dos estados de Minas Gerais, Rio e Espírito Santo somados. Isso dá cerca de 780 mil quilômetros quadrados. Você percebe, por essa grande variedade de cores, que a Síria já estava dividida entre vários grupos desde o início da Guerra Civil, ao longo dessa Guerra Civil, até agora, basicamente. Porque na região nordeste da Síria, essa grande área clara, mais amarelada, se concentram as forças dos curdos, um grande grupo étnico sem território oficial. Algumas partes do território também são controladas pelo Estado Islâmico, que são esses pontos aqui, sem cor definida, com linhas horizontais. E também aqui ao norte, forças apoiadas pela Turquia. A trajetória dos rebeldes começou exatamente nessa cidade, em Idlib, onde eles já controlavam uma faixa de terra. Em menos de três dias, eles seguiram para Alepo, que era a segunda maior cidade da Síria, depois desceram em direção ao sul do país, chegando a controlar as cidades de Hama e Homs. Até então, eles ainda não tinham chegado neste ponto aqui, que é bastante crucial nesse avanço, que a gente vai ver no próximo mapa. Exatamente onde fica, vejam só, a capital Damasco. No domingo, os rebeldes declararam que Damasco havia sido liberada das forças do regime tomada pelos rebeldes, a capital sendo tomada pelos rebeldes. Os opositores anunciaram que o exército deixou a cidade e que o presidente Bashar al-Assad fugiu. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram os rebeldes atirando para cima, comemorando a tomada da cidade. Com a saída de Assad do poder, as forças opositoras tomaram novas cidades no oeste da Síria, exatamente nesse trecho vindo mais para cá. A área controlada pelo regime foi diminuindo progressivamente, até que nesta segunda-feira, veja só, o mapa fica praticamente todo verde. Não há mais regiões da Síria sob controle do governo Bashar al-Assad. A ofensiva surpresa dos rebeldes, que começou na cidade de Idlib, agora se estabeleceu na maior parte do país. Mas perceba que a Síria ainda é um país dividido, com vários poderes, mas sem um poder central. O Kremlin afirmou hoje que a decisão de dar asilo ao presidente da Síria, Bashar al-Assad, e para a família dele, partiu do presidente Vladimir Putin.